Olá pessoal tudo bem vocês pessoal minha máquina já tem muitos anos deve ter uns 12 anos essa máquina ela já deu defeito uma vez com essa peça não essa né a outra antiga que era original aí nós chamamos um rapaz o rapaz trocou beleza aí começou a dar problema fazer uns barulhinhos estranho como se fosse alguma coisa travado na hora de jogar água e ainda não sabia o que que era tal foi foi até que a máquina parou não parou de funcionar mas parou de jogar água não jogava água fora aí minha esposa pediu pra me dar uma olhada a gente foi dar uma olhada e eu descobri que lá dentro essa placa aqui ela tá com essa tá vendo aqui com essa trilha ela queimou essa trilha olha aqui não tá meu dedo aqui ó e ela queimou essa trilha tá aqui vai um cabo e aqui vai outro e e essa trilha tá queimada pois bem aí tem essa pecinha também que era essa que na hora que a gente coloca ali para para poder jogar água fora é aqui que a gente aperta nessa nessa né e aí não tava funcionando essa trilha só fiquei sabendo que eu desmontei tudo tá comprei novo essa aqui essa minha que é original da máquina e ainda tá boa pelo que eu vi que ela tá boa mas eu resolvi trocar tudo deixar tudo novinho então comprei uma dessa da mesma marca tá que essa daqui comprei uma nova dessa aqui que inclusive era original que eu comprei essa aqui é paralela já tinha sido trocado por um técnico tá também que ela vem bem simples a outra vem até com um tipo de uma resina coberta tudo isso essa placa tudo bonitinho que é a que veio aqui ó beleza e nessa caixa aqui aqui eu já troquei muito simples tá não gostei trocando porque eu esqueci você vai abrir a parte da tampa da máquina vai ter um cabo aqui e um cabo aqui e essa entrada aqui é isso aqui ó fica aqui beleza travado aqui então você vai desconectar desconectar os dois plug vai tirar ela vai levar no lugar que compra a máquina peça de máquina ele vai olhar essa numeração e ele vai te dar outra compatível aí é só parafusar no lugar que vai um parafuso aqui e outro aqui por cima aqui vai o botão certo de girar você só vai encaixar não tem como errar tá é são são equipamentos distinto esse não serve nesse tá esse não serve nesse então não tem como você errar depois coloca no lugar esse aqui parafusa no lugar coloca ali também certo e agora eu comprei a bomba então eu vou filmar para vocês colocando a bomba nova no outro lugar essa aqui é uma bomba ela serve na consul serve na eletrolux minha máquina eletrolux tá então eu vou colocar aqui ela e vou mostrar para vocês beleza então é aqui ó essa borracha aqui é a que vai jogar água para fora coloca um alicate aqui ó aperta ela para você conseguir puxar ela até aqui aí isso aqui vai sair lembra que não pode ter muita água lá dentro tem muita água lá dentro vai cair tudo aqui aqui eu tô usando a parafusadeira mas você pode colocar uma chavezinha aqui dá um pouco mais de trabalho mas serve aqui acho que a chave 8 aqui se eu não me engano deixa eu pegar outra para a gente que é só desencaixar aqui tem dois fiozinhos você pode manter o padrão como eu tirei esse, você pode escolher a cor se aqui está o primeiro preto então depois você coloca no mesmo lugar beleza? só reparar isso aí é lógico não precisa avisar que eu tirei ela da tomada né pessoal já tudinho a água dela isso aqui não pode quebrar, tá? então isso aqui eu já vou desparafusar aqui os três parafusos substituir a máquina que é esse motorzinho e já volto tirado ela isso aqui eu já fiz uma adaptação ontem eu sei que ela está queimada que ontem não pegava, estava travada eu tirei esse ferrite que é igual que eu uso para gerador de energia lembra dos geradores que eu tenho aí no canal mostrando? são essas bombinhas aqui então eu tirei e coloquei esse aqui para testar esse aqui estava muito fechado de ferrugem tudo tampado então como eu quebrei ontem e eu testei funcionou mesmo assim com um pouco mais de barulho mas funcionou então hoje eu comprei a nova para pôr no lugar a nova é igualzinha tá vendo aí? nova e a velha aqui é nova e é só colocar no lugar aqui pessoal é uma vaselina só para poder não entrar seco aqui pronto pronto coloquei com a mão apertei até dar uma encaixada beleza? vou até desencaixar para vocês verem o importante é colocar uma vaselina ou um detergente pode ser você vai colocar aqui coloca do lado não é ruim de colocar não aqui para mim está um pouco dificultoso porque eu estou agachado filmando aqui para você tentando mostrar muitas vezes você vai fazer isso aqui o técnico vai te cobrar um dinheiro meio alto e as vezes nem vai arrumar direito tá? porque depende muito do técnico tá? se achar uma pessoa de confiança ele vai te cobrar e vai montar o serviço e vai ficar tudo certo se você achar um desses golpistas que tem por aí aí complica colocou aqui ó lembrando que tem aqui esse lugar deixa eu mostrar aqui para vocês ó não é aqui é no de cima tem o lugar do parafuso então é isso daí prontinho pessoal ligado tudo certinho beleza? eles vão colocar no mesmo lugar que estava na mesma direção vai encaixar e aí é só encaixar no lugar aqui eu posso tirar o balde de água que não vai vazar mais aqui pessoal observou colocou encostou certinho aqui ó nos lugares tá coxadinho já tá tudo do jeito o fio o fio é o seguinte é pegar a afiação no primeiro lugar aqui estava o amarelo segundo que era aliás o último lugar do amarelo primeiro é o preto então aqui amarelo posicionado preto posicionado é só fazer isso aqui 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 você coloca ele vem com o alicate coloca lá no mesmo lugar que estava solta ele vai fazer a pressão prontinho agora é só abaixar ela colocar a água e acabou-se por que que eu não vou mostrar pra vocês porque já tá certo aqui era só colocar isso aqui beleza então não vou lavar roupa agora não vou desperdiçar água agora mas eu já tinha testado já tinha constatado os problemas a parte de cima ficou novinho pra mexer lá porque foi trocada as duas partes as duas partes de placa ali foi trocado os controles agora foi trocada a bomba que estava também com problema e aí ficou arrumadinho o valor o valor que eu gastei em tudo 230 foi as duas placas uma foi 170 alguma coisa e a outra mais uns 50 e um quebrado e agora 35 reais dessa bombinha tá então tudo saiu aí por 270 é mais ou menos 270 reais consertei aqui em casa não foi foi só encaixar não tô desprezando quem conserta tô falando que é algo simples o motor é novo tá tudo certinho aqui embaixo tem o motor dela lá do outro lado tudo certinho ok é uma máquina boa excelente então com 270 reais eu troquei tudo aqui em casa deixei tudo novinho valeu forte abraço Deus abençoe aí eu tenho a ver